Música Oxi, quem tá me ligando? Música Amor, pessoal da empresa Ô, gente E pra atender o telefone, eu tenho que se esconder dentro do quarto Meu Deus Kelly Eu não já te disse pra não me ligar nessa hora Eu tô em casa, ela tá em casa Não Quando eu saio da rua eu te ligo Não liga mais não, não liga nessa hora não Tá bom, tá Tchau Amor, vou ter que sair, tá? O pessoal do trabalho acabou de me ligar agora Ô, gente Nossa, você não vai almoçar não? O almoço não tá pronto Nossa, amor, você não vai almoçar não A empresa me ligou, eu tenho que ir correndo, eu tenho que estar lá em 15 minutos Borda meu almoço pra eu comer quando voltar, tá? Não vou demorar não Tá bom, então Vai com Deus, tá? Você vai querer que eu coloque alguma coisa pra você comer? Vou não, amor Cheguei cansado Vou tomar um banho agora e vou dormir, tá? Meu Deus Mas eu não acredito que esse triste tá fazendo isso comigo Aham Mas ele vai me pagar Deixa estar que tu vai me pagar, infeliz Ué, cadê meu telefone? Amor, você pegou meu telefone? Eu venci teu telefone, tu tá assustada por quê? Cadê ele? Tá toda assustadinho, né? Eu peguei o teu telefone, eu vi as tuas conversas todinhas Tu acha que eu mereço uma coisa dessa Depois de tudo que eu vi por tu, infeliz Tu não vale nada Tu não vale nada Mas te prepara Te prepara que tu vai me pagar Eu vi tudo Tudo Todos os teus alvos Eu tô com conversas de traição Eu vi tudo Você quer saber de uma coisa? Quer saber mesmo? Quero Eu vou embora Eu quero divórcio Eu não gosto mais de você Se você quer fazer isso Se você acha que casamento é isso Se troca por qualquer aventura Vai lá, se jogue Agora acredite Um dia a conta chega E tu vai pagar Vou embora Vou ver minha vida Eu não amo mais essa mulher Vou embora Vou procurar alguma coisa melhor pra mim Vou embora Eu, hein Dá licença Fui Maracara esteja em casa Só ela pode me ajudar Tá começando a chover Você? Sim, sou eu O que, Donato, tá fazendo aqui, menina? Pô, Gil Tô com o meu filho aqui chorando Bebezinho Eu só queria conversar com você Você deixa eu entrar? Já vai chover Por favor, deixa eu entrar Seu filho? E desde quando tem filho, menino? Então, Gil Por favor, deixa eu entrar Lá dentro eu te explico tudo Vai começar a chover Por favor, deixa eu entrar Olha, Alisson Eu só vou te deixar entrar Por conta dessa criança Que não tem nada a ver com essa história Porque por mim Tu amolecia e na chuva Tava nem aí Pode entrar Tá bom, Gil Muito obrigado, tá? Então, Gil Naquele tempo que a gente discutiu E eu fui embora Eu acabei me relacionando Com outra pessoa E que acabou que Veio esse menino, né? Infelizmente Ela morreu no parto E a casa que eu morava Era da família dela Eles também não aceitavam muito bem E acabaram que Me expulsando de lá Não me aceitaram lá E a única pessoa que eu vi Que podia me ajudar Era você Porque eu preciso trabalhar Preciso Tem que trabalhar Pra poder manter a criança E a única pessoa Que pode me ajudar É você nesse momento É, Alisson Quando você saiu de casa Há uns meses atrás Eu te falei Tudo que a gente planta A gente colhe E você tá colhendo Felizmente ou infelizmente Tá aí sua colheta Eu lamento muito O que aconteceu Com a mãe dessa criança Porque esse inocente Não tem nada a ver com a história Aqui em casa Eu não me quero não Você pode, ó Sair do jeito Que você saiu da outra vez Se você quiser Que eu ajude com essa criança Eu ajude Porque é um inocente Né? Nessa história toda Mas você Dentro da minha casa Eu não quero não Gil, por favor Eu te imploro Deixa eu ficar aqui Pelo menos por algum tempo Assim que eu arrumar o trabalho Eu prometo Que eu vou arrumar um canto Pra ir com meu filho Por favor Eu não tenho pra onde ir Definitivamente Você dentro dessa casa Eu não quero não Se você quiser Pode deixar esse menino Eu tô no ponto De todo meu coração Mas você nessa casa Daquele dia que você saiu Foi sair Voltar Não tem volta não Então tá bom Gil Já que eu não posso ficar aqui Eu vou deixar meu filho com você Eu vou procurar um trabalho E assim que eu puder Eu venho visitar ele E ver se eu posso pegar ele Já pra levar pra algum lugar Dentro da bolsa Tem todas as coisas dele Mamadeiras, fraldas Tá tudo lá dentro Tudo bem Atson Pode ir E não se preocupe não Não vai faltar nada Pro seu filho Obrigado por cuidar do meu filho Por esse tempo Eu sabia que você ia me ajudar De alguma forma Fico muito agradecida por isso Eita, e ele tão Tô doido E ele tão doido E ele tava ficando rapazinho Seu pai ligando Oi Alisson Oi Gil, tudo bem? Mas Alisson Tanto tempo sem ligar Sem vir aqui ver teu filho O que foi que houve? É que eu tive que tomar Uma decisão muito difícil Na minha vida Tive que vir pra fora do país Pra poder trabalhar E decidi que vou deixar O meu filho com você Eu não tô acreditando Na coisa dessa Alisson É seu filho Você tá abandonando O seu filho? Não Gil Eu não estou abandonando Estou deixando com você É a única pessoa Que eu sei Que poderia tomar conta Do meu filho Não Alisson Não faça uma coisa dessa Não faça Tchau Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele me abandonou o filho Mãe A senhora acredita Que Alisson acabou de me ligar Tá fora do país Abandonou o filho Eu tô aqui sem acreditar Que ele fez uma coisa dessas Nesse momento Eu só tenho duas opções Ou eu entrego esse menino Pra adoção Ou eu tomo conta Como se fosse meu filho Mas eu já me apeguei a ele Não, não Eu não consigo Entregar pra adoção Eu vou tomar conta Como se fosse Meu filho É, minha mãe É É a partir de hoje Ele é meu filho Ô bebezinho Ô bebezinho Ô bebezinho Você já sofreu Tanto nessa vida Não se preocupe Que eu não vou Abandonar você Eu vou tomar conta De você Você não tá Sozinho Nesse mundo Não Viu O dia Eu vou tomar conta De você E não vai entregar Você pra ninguém Você é meu filho E ninguém Vai tirar mais você De mim Viu Eu vou tomar conta Eu vou tomar conta